Eu só quero saber o que o Inter quer com o Bruno Henrique. Se alguém conseguir me responder, eu ficaria satisfeito. Se não é para a primeira volância, porque ele não é mais, ele é segundo, o Arangues não vai jogar no Inter? Se o Arangues vai jogar e o Bruno Henrique vai jogar, então todos esses titulares viram reserva? O Inter está montando um grupo de reservas também. Eu só quero saber, eu quero explicar, porque senão aí nós vamos achar 10 volantes no time do Internacional. É só isso que eu gostaria de saber. De qualquer maneira, eu não acho uma contratação desprezível. Acho que é um bom jogador, eu não vejo ele faz tempo. Vamos ver, né? A folha está inchando, tá? A tal da... como é que é? Como é que é o nome? É tão bonita essa expressão. A austeridade. A austeridade. A senhora dela foi chutar o balde dela. Assim, o Rodrigo Capello, que é monstro, monstro, monstro. Eu não sou necessariamente um amigo dele, mas já troquei algumas informações com ele. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Mas aí, ele é basicamente um especialista em finanças do Globo.com e ele faz matérias mais aprofundadas, que, obviamente, a gente... Cada um no seu setor. A gente cobre mais o dia a dia. A gente não consegue ir lá no detalhamento e pegar e tal. Até porque ele faz só isso. Então, óbvio que ele é mais especialista nisso. Enfim, onde eu sou, por exemplo, muito mais especialista em contratações, reforços, projeções de mercado, informações de mais bastidores e tal. Cada um na sua linha. É o que eu... O meu foco, o meu foco no meu trabalho é esse outro lado. O Rodrigo Capelo fez um raio-x das finanças do Inter e trouxe várias informações muito boas, porque ele é realmente muito bom. Ele é diferenciadíssimo. Admiro demais o trabalho dele. Mas que várias a gente deu aqui. E aí, vários caras ficam marcando nas redes sociais, dizendo assim, JB, vocês não vão falar... Mas quantas vezes se falou... O presidente Alexandre Barcelos nunca... Tu nunca ouviu eu falar? Não baixou a... A despesa do Inter... A despesa... A dívida do Inter admitido por ele. Admitido pelo presidente. Talvez a única conquista que ele está dizendo é olha, eu não vou deixar contas para os outros pagarem. Contas que ele diz assim... Ele pagou Medina, ele pagou... Os técnicos dele. Ah, o David, o DVD, ele conseguiu se livrar rápido, pelo menos emprestando, passando adiante. Não lembro se é empréstimo que foi compra do São Paulo. O Palácio, ele também conseguiu consertar. O Mário Fernandes não deu certo ali. Já automaticamente, agora deve estar indo para o Zenit. E as coisas estão andando. Então, minimamente, isso foi ajustado. Mas que era claro que o Inter não reduziu a dívida. E mais do que isso, o Inter fez um movimento que eu adorei em dezembro. O Inter liberou coisa de 15 jogadores. E a sua folha veio para 6 milhões. Sim. E eu achei o máximo isso. E eu disse assim, beleza, finalmente alguém pensou isso. Porque sempre o torcedor diz, não, pega 3, 4, manda embora e traz um bom... Não é assim que funciona, porque o cara tem contrato. O Inter esperou toda essa galera ficar sem contrato. Aí, quando eu imagino que o Inter vai lá e vai dizer assim, ó, vou contratar 4. Mas 4 pica das galáxias, entendeu? Aí o Inter vai lá e contrata um monte de quebradinho. Dá 280 por baralhas. Então, se eu dar dessa, eu tô contigo... Foi o titular que o Inter contratou nesse lugar. Mas é isso. Agora, o Arangues... O Arangues... O Arangues, o contrato... Agora, mas na primeira leva, nenhum. O Valência é coisa de um milhão e meio. Mas vai se pagar. Ou pelo menos ninguém vai criticar contratar um Valência. O Arangues é 600 mil no primeiro ano e 650 no segundo, tá? De reais. Mais um milhão de euros que ele recebeu na mão para fazer o negócio. Foi diluído e tal, mas é um milhão de euros de luva. Dá, média, 800 mil mês o custo do Arangues. Beleza, mas tu vai dizer... Ah, é 800 mil lá para o Arangues. Tá? Pode dar errado, mas tu sabe que tem uma boa contratação. O Rocher, agora, é 100 mil dólares o salário dele. 100 mil dólares. 100 mil doleta por mês, tá? Vamos arredondar. Tem que ser em real, porque a legislação brasileira manda que seja em real, mas é cotação em 100 mil dólares. Tô arredondando os valores. 480? Hã? É, 500 mil. Vamos arredondar aqui, quentinho, quentinho pra ele. Mas se tu tá pensando o seguinte... Goleiro de Copa do Mundo. Um cara que vai te trazer um negócio diferente. Beleza. Esses eu não me importo de preencher a folha. Mas olha, Gabriel Barros. Gabriel Barros não tá nem concentrando o Ribeiro. Pra quê? Nesse ponto... E custou 2 milhas e meia. Olha só. Teve um investidor que botou os 2 milhões e meia, mas o Inter vai ter que repassar esses dois. O Inter tem volantes demais no elenco? Léo Sonda. Sim. Boa. Como a eliminação do Palmeiras impacta no jogo contra o Inter domingo? Impacta bastante, porque é um Palmeiras que chega num pior momento, talvez, da era Bel Ferreira, né? E é um momento que o Palmeiras vai tentar a virada. E é um jogo que se torna decisivo, não pela tabela, mas pelo que o Palmeiras tem ainda na temporada, que é a Copa Libertadores da América. Então, essa virada de chave também vai ser importante pro Palmeiras. E já era um jogo também importante pro Inter. Então, acho que ganha um ingrediente a mais com a eliminação do Palmeiras. A produção do programa tá colorada. A Maria Clara Centeno vestiu o seu manto colorado. Não sei se ela é gremista ou colorado. Nunca perguntei, não interessa também. Esse sobrenome é bem gremista. Chesse grande. Por quê? Maria Clara Centeno? Centeno. Por que Centeno? Família Centeno. Família tradicional no Internacional. Vocês acordaram ontem? Tá. Arangues deve ser titular no domingo? Como o Mano deve escalar o time pro domingo? Dá tua opinião aí, Lelson. Arangues acho que tem que ser titular. Bem pertinho. Arangues tem que ser titular. Já fez mais de 45 minutos contra o Fluminense. Jogou um pouco mais. Acho que deve começar. Se não aguentar o jogo inteiro, tira no segundo tempo. Mas o melhor tem que começar. Já deu pra ver que ele é muito melhor que os outros que o Inter tem à disposição. O Inter não vai ter provavelmente o Johnny pro jogo contra o Palmeiras. Então, Campanharo e Depena são opções muito inferiores ao Arangues. Então, acho que ele tem que começar. E o Valencia também, evidentemente, jogador que veio pra ser o principal jogador do Internacional. Vai dividir esse status com o Alan Patrick. Então, também com o Beira-Rio praticamente lotado. É um jogador que tem que começar a partida.